Brutinho, rapaz! Vinha em Tainópolis hoje, né? Não, rapaz, tu nós vinha foi na Zoropa aqui, não tem tantos europeus aí, não? É sério? Zoropeus? Rapaz, e o sol tá quente hoje, não tá? Quando foi que tu já viu o sol frio? Porque eu nunca vi, não! E agora, nós vamos tomar um lanche, comer um lanche ali ou não? É, eu comei um lanche não, eu já comi ali, já bebi ali. Tá certo. Eu vou comprar um negócio pra mim, o seu lanche aqui agora. Comprar o quê? Comprar um negócio. Ah, só anda comprando, só o que você sabe fazer. Vai andar comprando. Vai comprar o quê aí? Não te interessa não, viu? Ah, certo. Pois é, vai comprar alguma coisa pra mim também. Bom dia! Bom dia, meu irmão! Tudo bom? Tudo bom, rapaz! Como é que você manda? Posso ajudar em alguma coisa? Vamos dar uma olhada aqui. Dá vontade aí, viu? Qualquer coisa pra falar. Beleza, obrigado. E aí, Brutinho? Você comprar um chinelo aí? Hum? Comprar um chinelo aí? Pera, eu tô pegando isso aqui que eu vou comprar uma maquita pra vir. Vamos começar a serrar madeira agora. É? É. Ah, tá certo. Vamos olhar as outras coisas ali, rapaz. Olha aí o tanto de correbô aí, ó. O que é isso aí? O tamanho desses anel? Anel? Hum. Isso aí não é anel não, rapaz. E esse aqui, Brutinho? É anel sim. Aquilo ali é garrafa de água ou de café? Acho que é de plástico ou é de frio, né não? É? Só roda isso aí. Tá certo. E aí, você entrou aqui pra comprar o quê? Me diz aí. Vou comprar um chinelo pra mim. Esse sapato aí tá apertado mesmo. Comprar um chinelo? É. Certo. Pois compra pra nós ir embora que eu tô apressado. Eu vou ficar com esse. Ficar com esse aí? É. E é seu número? Hum? É seu número? Não, mas o chinelo vai ser meu. O meu número não é não. Ah. Pois tá bom pra eu repagar agora. Só tem que pagar agora. Tem dinheiro? Hã? Tem dinheiro? Eu não. Vou comprar as flores aqui e foi sem dinheiro. E aí, como é que você vai pagar? E aí, que escolheu aí? Escolhi. É. Esse aqui mesmo, né? Esse é o número mesmo, né? Então... Bota na sacolinha ou vai usar agora? Não, pra você colocar em sacola não. Eu levo pra casa chutando. Rapaz. Que ignorância é essa, brutinho? O que é isso, rapaz? Ela é melhor, né? Rapaz. O que é isso aí? É, brutinho, rapaz. Ei, brutinho, rapaz. Ei, rapaz. Agora tu vai ter que pagar. Já chutou? Eu dribando. Dribando o que aí, rapaz? Que ignorância é essa, cavalo bruto? Como é que tu vem fazer isso na loja? Como é que o cara aí me perguntar se eu quero sacola? Se eu tô num comércio... Não vai comprar o chinelo, não? Eu sei que você tiver as quebradas, Que isso? O cabo é ignorante, né? Rapaz, o cabo é ignorante. Tem que eu chego aqui no cabo e eu compro o negócio e ele vai me perguntar se eu quero sacola. Agora você sai chutando o chinelo, você vai ter que comprar agora, rapaz. Eu não vou comprar nem pagar, eu nem vou comprar nada também, não. E se ele chamar a polícia aqui agora? Aí eu vou preço, só isso. É, né? Tá certo. Deixa de ser ignorante, rapaz. Parece que é pra eles me perguntar se eu quero sacola. Não quero não. Vai comprar alguma coisa aí, rapaz. Pra o cara não se assustar com você, compra alguma coisa. É, vou comprar mais nada também, não. Compra, rapaz. Ok, pra ele me perguntar se eu quero sacola. E o que é que tem? É uma pergunta simples. Pô, se ele vende é o direito dele para perguntar se você quer sacola. Direito que ele tem de me dar uma sacola em minha mão e colocar dentro que eu comprei. Pô, vai lá pegar o chinelo, rapaz. Cheio de ignorância, vai. Ele pode me perguntar agora se você quer sacola de novo? É, se o senhor quer sacola, vai ter que me ver isso aqui no meio da casa. E aí, rapaz. Bota quem tem agora. Na sacola. Bora, me deu na sacola. Deixa de ignorância, Brutinho. Não vai perguntar nem o preço. Quanto que é? Não, não vai perguntar o preço também não. Agora eu vou embora sem pagar. É, rapaz.